Deus viu você nesse lugar, muitas vezes acreditando no sonho sozinha, sozinha. Deus viu você nesse lugar muitas vezes, sabe, acreditando na tua cura sozinha. Queridos, tem coisa que tá aqui dentro de nós, que ninguém vê, mas Deus vê. Tem coisa que tá aqui dentro de nós, sabe, ninguém entende, mas Deus entende. E hoje Deus mandava dizer para alguém, Deus falava assim, fique atento porque alguém vai te procurar às pressas com uma notícia que vai alegrar o teu coração. Alguém vai te procurar às pressas, Deus, você vai saber que essa notícia vai mudar muitas coisas na tua vida. Não temas, não se apavore, alguém vai tomar uma decisão inesperada, vai tomar uma atitude inesperada. Alguém vai tomar uma decisão inesperada que vai trazer uma mudança na tua vida, queridos. Deus fala, pode muitos não ver você fazendo o teu melhor nesse lugar. Pode muitos não ver você muitas vezes acreditando sozinho nesse lugar. Os olhos de Deus, lá no céu, vê todas as coisas, os olhos de Deus assiste, os olhos de Deus não perdeu você de vista. Os olhos de Deus, tá atento 24 horas. E por mais que muitas vezes, parece que o teu nome tá esquecido no final da fila, no último da lista de Deus fala pra você. E você, eu estou no controle. E você não é a minha última opção, você é a minha primeira opção. Pros homens, parece que é a última. Pros homens, parece que é a última opção pra aquela porta, mas pra mim não é. E Deus fala assim, alguém vai vir te procurar às pressas. Você vai saber que algo aconteceu e do jeito que está, não vai ficar. Vai chegar notícia na tua casa. Vai chegar notícia no teu celular, vai chegar notícia. Você tem um Deus, queridos. Muitas vezes parece que nós estamos matando urso e leão sozinhos. Mas os olhos de Deus jamais te perderam de vista. Os olhos de Deus jamais te deixou neste lugar. Os olhos de Deus jamais te perderam de vista neste lugar. Os olhos de Deus não te abandonou. Os olhos de Deus não te deixou. Os olhos de Deus te ver dia e noite neste lugar. Oh, Deus de poder, Deus de graça que está aqui presente. Sinto a presença de Deus. Sinto a presença de Deus neste lugar, queridos. Deus fala, ah, amigo não vê, eu vejo. Parente não vê, mas eu vejo. E eu vejo aqui dentro também. E eu te acho aí também. Meus olhos te acham. Deus fala, eu te achei. Filho, eu te achei. Filha, eu te achei fazendo o teu melhor neste lugar. Eu te achei lutando por coisas que talvez tem pessoas que não luta mais. Se fosse eu abandonava, se fosse eu desistia, se fosse eu desistia, se fosse eu deixava, você não parou. E eu quero falar algo pra você. Eu quero falar algo pra você neste dia. E Deus fala assim pra você. Porque o Pai te achou. E o Pai vai ter orgulho de você. Porque no teu lugar muitos não iam lutar mais. Mas você não desistiu, você lutou. Você perseverou. Eu visito este campo. Estou falando em espiritual, mas quem em espiritual tá entendendo. Eu visito esse campo que você defendeu. Muitas vezes, muitas vezes, matando o urso e o leão neste lugar, você defendeu. Muitas vezes, você perseverando neste lugar sozinho. Muitas vezes, parecendo que não tinha mais jeito. Muitas vezes, parecendo que era melhor desistir. Deus fala pra você, eu te vi. Eu te atendi. E eu não desisto de você. Eu te vi. E eu não desisto de você. E eu faço reunião em lugares que você não está. E comento teu nome. Eu estou visitando lugares. Estou fazendo reunião. Estou fazendo reunião com pessoas. E colocando teu nome nessa reunião. Eu estou visitando lugares. Estou colocando teu nome nessas reuniões. A prova de Deus fala que Davi estava lutando sozinho no campo. Defendendo as ovelhas do pai. Matando o urso e o leão. E quando tinha reunião na casa dele. Ele não era convidado. Mas Deus falou, essa reunião vai ser diferente agora. Essas reuniões que aconteceriam e não colocavam o nome de Davi. Vai colocar porque a lista está vindo do céu. A lista está vindo do céu. A lista está vindo com o nome dele. A lista está vindo do céu. E essa lista não está sem o nome dele. Está com o nome dele. Porque todas as vezes que tinha algo importante. O pai de Davi não colocava o nome dele. Mas você acha que isso tirou a essência de dentro de Davi. Que ele se tornou uma pessoa revoltada. Se tornou uma pessoa triste. Não, queridos. Não. Ele continuou sendo de Deus. Ele continuou sendo o rapaz de Deus. A ponto que os olhos de Deus achou ele na terra. A palavra de Deus que fala. Deus achou Davi. E para que ele achou Davi, Sida? Para ser o rei de Israel. Ele achou alguém. Que não esperava a logia para fazer a vontade de Deus. Porque nós, muitas vezes, queridos. Quando não temos ajuda. Não temos incentivo. Nós queremos desistir. Não temos palavra de incentivo. Porque quem nós esperávamos, nós sentimos vontade de desistir. Mas Davi, ele não tinha incentivo do pai dele. Dentro da casa dele. Ninguém via ele. Fazendo o bem. Mas ele continuou lá fazendo o bem. Deus enviou Samuel. Na casa dele para dar a notícia. Deus escolheu alguém dentro da sua casa. Davi nem estava lá. Estava no campo. Mas Samuel falou assim. Eu vim aqui um dia um dos teus filhos, ser reino. Chama todos eles de ser. E ele pegou a lista dele como sempre. Colocou o nome de todos os filhos. Como sempre. Cadê o nome da vida de lá? Não estava. Mas na lista de Deus não estava. Eu quero falar para você. Pode o teu nome não estar na lista da terra. Mas está na lista de Deus. Pode o teu nome não estar na lista dos homens. Mas está na lista de Deus. Aí Samuel foi ungido. Não é nenhum deles. Aí Samuel falou para você. Está aí nessa lista dos nomes. Você não tem mais? Aí ele pegou a lista dele. Isso eu estou falando espiritual, queridos. Eu vou acrescentar mais um nome aqui. O menor está lá no campo. Cuidando das ovelhas. Colocou o nome. Não colocou. Colocou, queridos. Deus é fiel. Deus é poderoso. Vai ter nome. Vai ter nome aqui. Você não tem mais. Você não tem mais. Isso está agora. Em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus Cristo. Paulo, Deus fala aqui. Samuel falou, então é esse nome mesmo. Nós vamos chamar ele. Está vendo essa cadeira ali na mesa? É dele. Ninguém vai sentar ali enquanto ele não vem. Aleluias. Aleluias. O que Deus tem para nós, inimigo, pode até tentar botar, sabe, barreiras, impedimento, palavras, palavras, olhares para nos entrestecer, mas o Pai está nos vendo. E ele já colocou o nome na lista. O Deus fala que Davi foi chamado, que ele chegou. Deus falou para Samuel. Samuel, se levante. Unge ele, porque é ele que eu escolhi. O Pai nos esqueceu, queridos. É assim que eu ministro, queridos. Sinto a presença de Deus aqui. Deus falou, Samuel, levanta e unge, Samuel. Sabe o que eu falei para você que é a senha de Israel? Ele está na tua frente, Samuel. Unge. Samuel unge o diante dos irmãos, diante do pai dele, na casa dele. O Espírito Santo vem sobre ele. Deus tem uma obra grande na tua vida. Deus tem uma obra grande na tua vida. O mesmo Deus de Davi é o teu Deus. Deus viu a rejeição. Deus viu quando a porta fechou. Deus viu quando você ficou sozinho. Deus viu quando você chorou sozinho. Deus viu quando você foi novamente, batendo naquela porta sozinho. Deus viu quando você recebeu um não. Deus viu, e eu lhe falo para você. Estou chegando na tua casa, filho. Uma visita inesperada chegando na tua casa. E foi eu que mandei. Uma visita inesperada chegando com notícia. Uma visita inesperada chegando com resposta. Uma visita inesperada chegando com milagre. Não temas. Crê somente. Não desvide. Crê somente. Aleluia, Deus de poder. Deus de graça. Eu vou ler a palavra. Eu vou orar. Vamos orar, querido? Você vai apresentar a Deus. Deus vai trazer notícias. Se prepara que vai chegar a visita aí. Vai ser visita enviada por mim. A palavra de Deus fala. Samuel 16, 12. Então, mandou chamá-lo. Fez entrar. Era ruivo e formou-se de sembrante. E de presença. E disse, Senhor, levanta e unge. Porque é este mesmo. Amado Deus de poder. Vamos orar, querido? Faz com as tuas mãos. Quero orar por você. Amado Deus. Visita tua filha, Pai. Visita teu filho, Pai. Que eles venham ver, Pai. As tuas mãos agirem por eles, Pai. Ah, aleluia. Que o Senhor venha cuidar deles. Para aquilo que eles precisam. Daquilo que eles precisam de direção, Pai. Daquilo que eles precisam de um milagre, Deus. Naquilo que eles precisam de uma resposta. Naquilo que eles precisam, meu Pai amado, de direção. Pai querido, visita teus filhos. Visita eles, Pai. Eu abençoo os projetos deles, Pai. Eu abençoo o sonho deles, Pai. Eu abençoo a casa deles, Pai. Eu abençoo, Pai. Abraça a pessoa, Pai. Ela está precisando, meu Pai, de uma direção grande na vida dela. Ela tem falado assim para o Senhor. Eu já não sei mais para onde e eu nem sei que direção tomar. Dar a direção para ela, Pai. Deus, amado, ajuda essa pessoa ainda. Essa semana tem resposta, Deus. Em nome de Jesus Cristo, que eles venham ver o teu cuidado. Amado Deus, vai repreendendo todo o mal. Todo, meu Pai, o espírito de rejeição. Todo o espírito, meu Pai, de mágoa. Venha repreender em nome de Jesus. Pai, querido, Pai amado, vai abençoando os olhos que olhar para ela, Pai, na rua, em casa. Coloca pessoas de Deus no caminho dela, Pai. Coloca pessoas abençoadas. Coloca pessoas, Pai, enviadas pelo Senhor dentro dessa empresa, dentro dessa casa, dentro desse ministério. Em nome de Jesus Cristo. Aleluia. Que eles venham ver o teu cuidado, meu Pai, sendo, meu Pai amado, realizado na vida deles. Visita essa pessoa no hospital, Pai amado. Ela está sentindo sozinha lá dentro, lutando pela sacura sozinha. Visita ela, Pai. Visita, meu Pai, essa mulher, Pai, dentro dessa empresa. Pai amado, ela já não sabe nem como fazer mais. Ela abriu essa empresa, mas ela está sem força. Visita ela, Pai. Visita essa pessoa que precisa tomar uma decisão, Deus. De um novo projeto. Que ela venha ver as tuas mãos. Coloca a pessoa de Deus no caminho dela. Dá a direção. Abençoa, meu Pai, a vida sentimental da sua pessoa, Pai. Ilumina ela, Deus. Eu entrego cada um nas tuas mãos, Deus. E eu creio no teu poder, na tua graça. Em nome de Jesus Cristo. Amém, queridos? Toma posse dessa palavra. Seja renovado através dessa palavra. Deus abençoe vocês. Se você não é inscrito aqui no canal, a gente se inscreve. É gratuito. Aperta a indicação na opção todas. Fica com Deus. Torão por vocês.